Galera, vou ter um evento, mais um evento, em São Paulo, mês que vem, com o Liminha de novo, né? E a gente vai fazer, no final de semana do dia 11, mais um evento, aí vai ter mais gente concorrendo. Ai, eu vou tirar meu biquíni gás, porque, tipo, mano, tá mó torta. Ai. E aí, a gente vai... Peraí. Peraí, gás. Aí, pronto. Aí, a gente vai na... Nesse evento, a gente vai fazer junto, e vai ser mó legal. E aí, eu vou contar pra vocês mais pra frente, que eu acho que eu não posso vazar, não sei se eu posso vazar ainda. Será que eu posso? Não sei se o Liminha já... Será que o Liminha já vazou? Tá caído? Cara, não tá caído, mas se tiver, eu faço uma cirurgia.